para minha receita vou usar aqui 4 colheres de sopa bem cheia de farelo fino de aveia vou usar aqui um ovo, vou usar uma pitada de sal, o sal é a gosto vou misturar, ficou assim pessoal, agora vou usar aqui 30 ml de água, temperatura ambiente vou misturar, vou adicionar aqui uma colherzinha de chá de fermento em pó e vou adicionar 3 colheres de sopa de mussarela ralada, mas é opcional e a quantidade vocês podem acessar outro queijo, vocês podem usar parmesão da preferência de vocês e vou misturar aqui, é simples e deliciosa, deliciosa essa receita o ponto é esse aqui pessoal, esse é o ponto exato untei aqui a minha frigideira com manteiga, mas pode ser óleo, azeite, da preferência de vocês vou passar aqui a minha mistura para ela, vou organizar aqui vou deixar o fogo bem baixinho e vou abafar, quando estiver no ponto de virar eu volto para mostrar para vocês olha só pessoal, já olhei, está no ponto de virar vou esperar assar o outro lado e está pronto olha só pessoal, já ficou pronto, vou tirar um pedaço aqui para vocês verem olha só muito bom pessoal, delicioso, pode fazer que vocês vão gostar muito se vocês gostaram do vídeo, não esquece de dar aquele joinha se inscreve também no meu canal e ativa o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que eu gostar e compartilha também tchau pessoal e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau